E aí família, muita positividade, muita fé em Deus Positividade nessa louca vida, que eu não quero ver chorado mais A minha mãezinha, dona Maria, tô na corrida, pra poder te trazer o melhor Você é positividade nessa louca vida, que eu não quero ver chorado mais A minha mãezinha, dona Maria, tô na corrida, pra poder te trazer o melhor Fazendo história, chuva de glória, vou mostrar que eu sou capaz Eu vim da lama, sou nego drama, já dizia racionais Onde tiver, seja lá, como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor E não importa a condição, vou lá buscar o que eu quero com disposição Se for pra ser, será? Trouxe os real pra perto e me afastei dos fiques são Daqueles que um dia jurou tá lá Fico lutando, Deus no comando, pé no chão com muita instabilidade Multiplicando, acumulando, longe de toda negatividade Foi um espelho pras comunidade, nossa prova é só celebridade Mais amor, menos rica o que Quem diria que nosso mundo ia girar? Girando, girando, é o mais te avisei Quem diria que nosso mundo ia girar? Girando, girando, é o mais te avisei Positividade nessa louca vida Que eu não quero ver chorado mais A minha manzinha Dona Maria, tô na corrida Pra poder te trazer o melhor Let's go Play, eu tô no game pra fazer meu nome Tô voando mais alto que esse drone Eles acharam que eu não ia longe Cheguei no topo, mas trouxe meu bonde Mudando as estatísticas Favelada em outro patamar Preto no piloto do Jaguar Agora tá fácil de acreditar Com o mic na mão, sou seu mensageiro Quero ser lembrado Na sua playlist daqui muitos anos Deixo meu legado Ralei só pra ver Minha coroa, sua fé E uns mané Achando que era pra pilotas na ver Mas o sucesso não caiu do céu Foi sua caneta e papel Conto sombo eu tive que levar Pra vencer essa vida cruel Ralei só pra ver Minha coroa, sua fé E uns mané Achando que era pra pilotas na ver Mas o sucesso não caiu do céu Foi sua caneta e papel Conto sombo eu tive que levar Pra vencer essa vida cruel Noites em claros, preverantes que a mente canse Hoje pede bis no show implorando que eu cante Mudando os erros não podem mais ser como o anjo Posso dizer que eu fiz valer a tal da chance Separe o joio do trigo Todos tão contigo se você tá bem Conto nos dedos, amigos no fim Tá fodido, eu sei bem quem é fake Vira suado na luva do carro Dentro da minha blusa da baby Trampando muito, aguçando meu faro Faço mais do que eu imaginei Parece que isso foi ontem Pra acreditar nem que contem Pra te invejar vai ter um monte Parece que isso foi ontem Pra acreditar nem que contem Pra te invejar vai ter um monte Pedindo adeus antes mesmo de acontecer Bato no beat igualzinho, é libo, mãe Quem me tirava hoje em dia fica à mercê Eu não posso reclamar, só posso agradecer Tem阿 Boa Tem a ver Tem a ver Tem a ver Meu mundo era preto e branco Vontade de sorrir não tinha E quantos queria assassinar meu sonho E quantos falou que eu ia morrer de rima Mas é que eu sou filho do dono Sou filho do melhor desenhista Desenhou minha história no papel Com a tinta coloriu a minha vida Coloriu a Lamborghini na garagem Coloriu a bike que virou Ducati Minha vida é um livro de positividade Veio uma casa com janela e paisagens Mas me lembro do veneno Minha mãe chorando de medo Sem dinheiro e goteira no teto Que louco destino da vida A macela tinha Na primeira letra foi no ferro, velho Vá pro reto, sai da reta Que eu sou filho do dono que é dono da terra Se eu te alerto não me interessa Só quero paz e vocês só querem guerra O mundo é grande então basta sonhar Eu tô na luta pra ser campeão Deus me deu asas pra voar Mas sem tirar o pé do chão O mundo é grande então basta sonhar Eu tô na luta pra ser campeão Deus me deu asas pra voar Mas sem tirar o pé do chão E o melhor desenho insta me falou Que a vida é uma paleta de cores E cada cor tem sua história E eu vou contar mais ou menos como foi a minha É que eu fui tirado, fui discriminado É que eu já trampei na feira Eu já venho de CD na porta de mercado Eu vim de baixo, eu vim de lá Eu vi minha mãe me carregar E ainda pegava o sol lotado A vida é louca, quer vida boa Mas te vim garoa, é pra se molhar Eu vou buscar o meu lugar Tem que ser forte pra chegar lá O mundo é grande então basta sonhar Eu tô na luta pra ser campeão Deus me deu asas pra voar Mas sem tirar o pé do chão O mundo é grande então basta sonhar Eu tô na luta pra ser campeão Deus me deu asas pra voar Mas sem tirar o pé do chão Eu vou vou passar Eu vou passar Eu vou passar Introdução Eu vou passar